Eu vou descer pro bailão Sou da safada pra esquecer do meu ir Vou voltar pra cachorrada, não quero outra vida, não Voltei pra minha fama se ele não me quiserem Maravilha e piranha Brotei no fluxo com a finalidade de esquecer meu ir Brotei no fluxo com a finalidade de esquecer meu ir Brotei no fluxo com a finalidade de esquecer meu ir Brotei no fluxo com a finalidade de esquecer meu ir Eu vou descer pro bailão Sou da safada pra esquecer do meu ir Vou voltar pra cachorrada, não quero outra vida não Voltei pra minha fama, se ele não me quis, ele ia 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 Maravilha e piranha Da cancha! Tchau, tchau!